Alô galera do canal, eu não sei que horas vocês vão ver esse vídeo né galera Mas no vídeo de hoje eu vou mostrar o porto de Taperassu Taperassu Porto que está localizado a 12 quilômetros de Bragança Estou fazendo uma série de vídeos aqui para o interior né galera Depois a gente vai conhecer a Vila do Castelo Como você pode perceber tem muito verde ainda para cá né Tem muito o que construir E só lembrando que aqui não era asfaltado né Já está tudo asfaltadinho Valoriza demais as casas né Evita poeira na casa das pessoas E a gente está passando aqui do lado esquerdo Tem um posto de saúde né Isso é muito bom para a comunidade aqui Então a principal rua aqui né Do Taperassu Porto está asfaltado Isso é muito bom para a população né galera Só lembrando para cá os terrenos são mais baratos né E vai ficar afastado de Bragança Isso é muito bom Então quanto mais afastado de Bragança Mais barato os terrenos E você percebe que tem muito verde né galera Um terreno aqui dá para comprar um terreno bem grande Vem gosta de plantar aí o açaí Aí como vocês podem perceber muito pé de mangueira aqui também né Então vamos nesse ritmo da batida paraense Nesse trecho aqui tem casa do lado e outro né Tem uma assembleia aqui do meu lado direito né galera A gente consegue avistar coqueiros Isso é muito bom Porque no centro da cidade de Bragança já é mais difícil né Tem mais casas construídas As árvores geralmente Eles não preservam tanto né E para cá não Você vê muito verde Muitas árvores E tem bastante pé de açaí também Para cá que eu percebi né galera Não sei se vocês já viram o pé do açaí né Vocês conhecem o açaí Mas tem gente que não conhece o pé do açaí né Olha aí o verdão aí galera Para cá é bem bonito né Esse verde aí Show de bola Olha o pé de açaí aqui ó Esse bem fininho aqui galera Do tronco fino aí É o pé do açaí viu Do famoso açaí aqui paraense É que essa mangueira tá carregada de flores aí Vai dar muita manga aí Acho que o tempo de manga eu venho aqui viu Novamente eu vou retornar Então vamos galera Vamos seguindo Só lembrando que fica 12km de Bragança né Você que quer conhecer aí ó Porto de Itaperaçu Né Já está convidado E você que é Itaperaçu né Caiu nesse vídeo aqui de paraquedas né galera Deixa um comentário Né Compartilha esse vídeo E você que já morou em Itaperaçu né Também caiu de paraquedas nesse vídeo Comenta bastante Quero saber onde esse vídeo vai chegar Até onde a plataforma vai recomendar esse meu vídeo né Para mim continuar fazendo vídeos assim como esse né E tentar melhorar né galera Cada vídeo né Tentar melhorar para vocês Né Que vocês merecem melhor áudio Uma boa imagem É aí o que eu achei bem interessante né Que tem muitas árvores né galera Bastante árvores aí ó O pessoal Cuida bastante Olha o pé de açaizeiro aí ó Esse fino aí ó Pé de açaí Bananeira Tem tudo aí né Na rua aí galera Quase que eu levo um caixa de banana verde aí Quase levando viu Achei bem interessante para cá né Então a gente vai até no porto de Itaperaçu galera Até para onde chega o rio Caeté Onde o nosso rio Caeté passa né Tem vários barquinhos de pesca lá Que galera também aqui Gosta muito de pescar né Então você vai ver A gente vai até lá Eu vi há muito tempo aqui Não era asfaltado viu Então melhorou demais Agora está asfaltado Só lembrando Estou fazendo uma série de vídeos para o interior né galera Então fortaleça no like Para mim continuar filmando o interior para vocês de Bragança Então a gente vai até lá no porto de Itaperaçu agora Para vocês conhecerem Onde o nosso rio Caeté passa né O rio Caeté que é bem famoso Então já tem vídeo meu aí né Da orla de Bragança também Mostrando o nosso rio Caeté E agora eu vou mostrar para vocês aqui né O rio Caeté aqui em Itaperaçu Só lembrando que é bem tranquilo né Não tem trânsito para cá né galera Que é o interior Que bom que está asfaltado Isso facilita muito A população agradece né Então estamos nos aproximando do porto aqui né galera Aqui é o final da rua né Então acho que eu vou descer do carro para mostrar para vocês Estou me aproximando né Eu já percebi que a maré está baixa né Ela não está cheia né Está seco Porque quando a maré está cheia Isso aqui fica tudo cheio Esse verde que vocês estão vendo aí ó Olha aí ó galera Olha aqui ó Estou vendo só os guará lá Está vendo? Vermelhinho lá Ó o céu voando ó Agora o rio Aiki Ele quando está cheia a maré aí Ele cobre tudo aí viu Então por aqui que os barcos passam ó Os barquinhos de pesca né E entra aqui nesse córrego né Olha aqui uma Um barquinho bem aqui Vou mostrar Tem mais aqui para vocês ó Preste atenção Do meu lado esquerdo ó Bastante barquinho aí ó Tem população aí que pesca né Para trazer o alimento Para vender peixe também né Então eles utilizam esses barquinhos aí viu galera Aí você quer também comprar um peixinho fresco aqui ó Tem que chegar na hora que a maré está enchendo Eu acho que ele chegou com a maré enchendo né Para poder conseguir entrar com o barco aqui no córrego né E com a maré seca não tem como entrar ó Os barcos aí tudo atracado Achei bem legal né galera Bem interessante Se inscreveu no interior Agora filmando aqui ó Já para a igreja né Beleza Fui galera Se inscreveu no canal Obrigado.